Primeiro álbum sem açúcar Este é o álbum desse, próximo também, é do álbum sem açúcar, de 1980 Se me acompanhar De quem estou Cheguei a não saber quem era Nem o histórico de estar a esperar tudo com mim Cheguei mais uma bênção Saber o amor antes de deves em risco Trai do nacho em precisão Estou para poder lidar contigo Vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Já em cinco, vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Tenho meu cuidado, acentuar-me Vou despedir nos seus atrasos, caminhar longe dos seus barcos Para aprender você Vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua Vou dançar um passo, todo o que resta no meu passo Deixa de me dar em mim, porque eu sou tua